Graças a Deus, aqui o pastor Serra Soares com o nosso canal Ibeque, nosso momento devocional, retomando com as nossas devocionais. Na segunda-feira, eu quero me ater a Êxodo, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Versículo 5, disse, não te achegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Esse texto é muito conhecido e muito próprio para começarmos essa semana. Moisés já tinha passado 40 anos de sua vida no Egito, Moisés agora está no novo ciclo da sua vida, pastoreando, cuidando das ovelhas de Geto, seu sogro, sacerdote em Midian, e ele vê uma coisa que o chama a atenção, o quê? O fogo de Deus. Moisés se sente atraído pelo fogo, Moisés se sente atraído por uma árvore, por uma sarça que queimava, que se consumia, mas não queimava. E quando Moisés decide se aproximar daquele evento sobrenatural, uma voz brada do meio da sarça fala, Moisés, Moisés, ele diz, eis-me aqui, ele fala, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Moisés já estava há mais de 40 anos fora do Egito, ele agora se aproxima de um sobrenatural de Deus, mas Deus exige uma coisa dele, o quê? Que ele tirasse algo. Não vamos entrar em questão o que era a sandália, o que representava a sandália, mas uma coisa o texto deixa claro para você e para mim. À medida que Moisés queria se aproximar do sobrenatural de Deus, à medida que ele queria se envolver com algo sobrenatural, Deus exigiu dele que ele retirasse algo da vida dele. E nessa segunda-feira, retornando com as nossas devocionais e começando com a nossa semana, o que será que Deus tem dito para você? Tira, talvez não dos pés, mas tira do teu dia-a-dia, tira do teu telefone, tira do teu ministério, eu não sei, mas para Moisés ele disse, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Moisés tinha todos os motivos, ou melhor, ele tinha a possibilidade de desejar, de querer, de não querer tirar a sandália, mas com certeza, se ele não tirasse a sandália e não seria quem ele foi. Que nessa manhã possamos parar e pensar por um momento, o que será que Deus já tem dito para você e para mim, para que nós tirássemos e assim pudéssemos viver aquilo que ele tem para a gente. Para Moisés, tira a sandália dos pés. E nessa segunda-feira, para você e para mim, o que é que tem que ser tirado? Pense, o que será que Deus já vem te pedindo há um certo tempo para que você pare de fazer, pare de ter, de ver, não sei, mas uma coisa eu sei, para nos aproximarmos do sobrenatural de Deus e vermos a manifestação daquilo que Deus tem para fazer em nós, é necessário retirar. Vamos orar e pedir a ajuda dos céus para que começamos a semana retirando tudo aquilo que atrapalha nos aproximarmos da glória de Deus. Deus, obrigado por essa semana, obrigado por essa segunda-feira, obrigado por esse dia para a retomada das nossas devocionais. Nesse momento, centenas e milhares de pessoas estão ouvindo essa palavra e Deus, o nosso pedido é que o Teu Espírito nos conduza ou tem de ver daquilo que tem que ser tirado. Nos ajude, Pai, e ainda retirarmos aquilo que nos atrapalha. Queremos ver a Tua glória, não é sandália nenhuma, não é pornografia nenhuma, não é pecado nenhum, não é nada que vai atrapalhar. Vermos e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, nessa segunda-feira, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que é uma semana de baixo de Pensam. Então, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, dê um like nesse vídeo, o Devocional voltou, começa a mandar para os seus amigos, todos nós, sem recusarmos ninguém. Temos amigos que precisam tirar alguma coisa, envia para os seus amigos, ok? E você que ainda não adquiriu o nosso livro de pregação de esboço, querido, está aqui, esse é o nosso livro, clique aqui para você ver melhor, são 150 esboços e mensagens que vão te ajudar na saudação e na pregação da Palavra de Deus, ok? Retomamos a nossa Devocional, beijo no seu coração, graça e paz. Tchau. Tchau.